Olá pessoal, meu nome é Carlos Sperber, sou professor na Universidade Federal de Viçosa e professor na disciplina de Ecologia Básica, Bio 131. A aula de hoje é sobre populações biológicas, natalidade, mortalidade e dispersão. Bibliografia, o capítulo 5 do livro Fundamentos em Ecologia e os capítulos 4 e 6 do livro Ecologia de Indivíduos e Ecossistemas, do Begon e coautores, nas páginas indicadas. O que nós veremos hoje? O que são populações biológicas? Qual a diferença entre populações de organismos unitários e de organismos modulares? Quais são os padrões de distribuição espacial dos indivíduos, dos organismos, nas populações? O que é natalidade, mortalidade e equilíbrio dinâmico? E dinâmica espacial, o que são metapopulações? O que é dispersão e migração? Nós vimos que existem vários níveis de organização em ecologia, desde o nível mais amplo da biosfera, que abrange todos os ecossistemas do planeta Terra, os ecossistemas, dentro dos ecossistemas as comunidades biológicas, dentro das comunidades biológicas as populações, e dentro das populações os organismos. O que nós vimos até hoje foram nicho ecológico relativo aos organismos de uma espécie e suas histórias de vida. A aula de hoje é sobre esse próximo nível, que são as populações. Então, a ecologia de uma espécie resulta, primeiro, da sua história evolutiva, aqui representando a hipótese filogenética, que inclui a espécie humana, aqui, próxima, dentro do grupo dos primatas, muito próxima aos chimpanzés e aos bonobos. Nós vimos que faz parte da ecologia de uma espécie os recursos e as condições ambientais necessários para essa espécie sobreviver, crescer e se reproduzir, reunidos recursos e nicho e condição ambiental no conceito de nicho ecológico. Também é essencial para a existência de uma espécie o resultado das suas taxas de natalidade, mortalidade e dispersão, e as suas interações ecológicas. A aula de hoje vai se centrar nesse nível, que são as taxas de natalidade, mortalidade e dispersão. O que são populações biológicas? Aqui, exemplificadas por uma população de pinguins ou de pernilongos. Populações biológicas são um conjunto de indivíduos da mesma espécie, que ocorrem na mesma área ou volume. Mesma espécie significa que esses organismos podem trocar genes, ou seja, que existe fluxo gênico. Que eles estejam no mesmo local implica que eles podem interagir entre si, por exemplo, competindo por recursos limitantes. Existem populações estatísticas, que são conjuntos de elementos, mas que não precisam ser vivos, nem trocarem genes. Então, populações estatísticas, ou em estatística, população é qualquer conjunto de itens ou eventos semelhantes, que são de interesse para alguma questão ou experimento. Por exemplo, o conjunto de todas as estrelas da galáxia na Via Láctea. Aqui, representado uma população, que eu vou, geralmente, estudar a partir de amostras dessa população. Vejam, então, que populações biológicas são um subconjunto de populações estatísticas. As populações biológicas são a unidade da seleção natural. Então, as populações são a unidade onde ocorre a seleção natural. E um exemplo disso é o valor adaptativo, aptidão, ou fitness em inglês, que é medido em relação aos demais indivíduos dentro da mesma população. Então, um exercício de aprendizagem ativa. Por que a população biológica é considerada a unidade da seleção natural? Por que a seleção natural distingue populações biológicas de populações estatísticas não biológicas? Pare o vídeo, dê uma pausa no vídeo, e, durante quatro minutos, tente escrever uma resposta para cada uma dessas perguntas. Após você ter tentado rabiscar as respostas para as perguntas, você volte a assistir o vídeo. Populações biológicas como unidade da seleção natural. A seleção natural favorece fenótipos que resultam em mais descendentes do que os demais indivíduos dentro da mesma população. Isso leva a um aumento na proporção dos genótipos que codificam esse fenótipo. É a isto que define o valor adaptativo, ou fitness, do fenótipo. E por que a seleção natural distingue populações biológicas de populações estatísticas não biológicas? As populações estatísticas são conjuntos de elementos quaisquer, objetos, palavras, valores, mesmo organismos vivos. Mas apenas os organismos vivos podem constituir populações biológicas, que são interconectadas no tempo pela hereditariedade. Consequentemente, são sujeitas à seleção natural. Organismos unitários, tão exemplificados aqui por uma população de cupins ou por uma população de pernilongos, são organismos que se distinguem dos organismos modulares, exemplificados aqui por dois corais, o coral brasileiro Pedra de Emanjá, Meandrina Brasiliensis, ou o coral brasileiro tipo Cérebro, Musismilia Brasiliensis. Os organismos unitários têm crescimento limitado, ou seja, têm desenvolvimento ontogenético determinado. Uma vez formado o ovo, o embrião, esse embrião já tem determinado no seu material genético o formato final do indivíduo até a sua fase adulta. Enquanto que organismos modulares têm crescimento ilimitado, ou seja, o desenvolvimento ontogenético deles é indeterminado, exemplificado aqui por um gramado, que pode se constituir por uma única semente que vai se desenvolvendo, forma um pedaço de grama que vai se multiplicando pelo rizoma, pela sua raiz. Os padrões de distribuição espacial podem ser de três tipos, regular, aleatória e agregada.